Pokémon Boa veio com algumas inovações muito maneiras Ele vai muito além de capturar monstrinhos e equipar Deixá-los fortes e só comparar com seus amigos Ele vai ter um mercado, ele vai ter troca de pokémons Ele vai ter batalhas, ele vai ter um sistema de ginásios Mas mais importante que isso, ele tem um sistema de time Depois de jogar um tempo, você vai ter a opção de escolher qual time que você quer entrar São três opções, eu achei no site Recanto do Dragão Um resuminho de cada um dos times Mas todas as informações que eu vou falar aqui É pra ajudar você a escolher o time que mais for a sua cara na hora de jogar Dá algumas dicas também, porque o time que seu amigo escolher Pode influenciar diretamente na sua opção de escolher de time Ah, Pati, mas o que vai mudar essa parada de time? Qual que é a diferença? Por que eu preciso escolher um time? Como eu falei, ele vai muito além de capturar pokémon Além de ter a parte de capturar pokémon, correr atrás e deixar o seu time mais forte Você vai estar defendendo uma bandeira de três bandeiras Que estão praticamente batalhando pra ver quem é a mais forte Isso vem muito do outro jogo da Niantic, que é a empresa que está desenvolvendo esse jogo com a Nintendo Que é o Ingress E são duas equipes batalhando por conquista de território E como que você vai conquistar esses territórios? Lutando no ginásio com o seu pokémon e carregando a bandeira do seu time O que é mais legal de toda essa história realmente é o equilíbrio que normalmente se mantém Eu fico um pouco assustado porque existe uma grande maioria Tende ao lado vermelho, ao lado red, ao lado fogo E todo mundo jogar no time vermelho Os outros times que são azul e amarelo Que eu já vou dar os nomes certinhos aqui Eles se perdem e o jogo perde completamente a graça Então eu vou listar aqui alguns motivos que talvez ajudem você a se decidir pelo seu time, beleza? Vamos começar falando então no universo Pokémon GO O que são esses três times e o que eles representam Tem o time Instinto, que é o time amarelo O símbolo do time é o Zap, o pássaro lendário do choque O time Instinto ou Instinct, como o próprio nome fala É o time do... Se você acredita que pra você ser um mestre pokémon A parada tem que ser um bagulho natural Tem que ser instintivo Você tem que nascer com esse dom Você tem que entender e captar rápido a parada dos pokémons Se você acha que a parada é instinto pra se tornar o melhor dentre os mestres pokémons Esse é o time certo, é o time amarelo O time místico, que é o time azul, é liderado pelo mestre Blank É o grupo das pessoas inteligentes Se você quer conhecer mais sobre pokémons Se você quer estudar, se você quer se tornar um mestre da sabedoria dos pokémons Se você quer capturar todos Se você quer ir a fundo na história de cada pokémon e de cada tipo Esse é o seu time É o time azul, é o time do Articuno O pássaro do gelo E por último tem o time Valentia Ou o time Valor, né? Valor Que é o time vermelho O líder do time é o Candela E a ideia do time é que Pra você ser o melhor mestre pokémon Você tem que treinar duro Você tem que ter coragem Você tem que batalhar cada dia Você tem que treinar os seus pokémons ao máximo Você tem que mostrar o porquê que você tá ali Você tem que honrar a sua camiseta Talvez isso já dê uma base Mais ou menos daquilo que você enxerga como a melhor opção Por exemplo, se você basear no universo pokémon GO E nessa ideia que eles passaram com os times Eu provavelmente iria pro time amarelo Eu acho que a parada do instinto me pega muito Ou pro time azul Eu absolutamente não iria pro time gole Então apesar de você também achar que é um fator importante Suar a camisa A mescla dos três é o que gera realmente O mestre pokémon ideal Mas eu gosto muito da descrição dos dois times E do vermelho é o que eu tendo um pouco Mas eu também acho que Na hora que a gente for fazer essa decisão A gente tem que levar algumas outras considerações Antes de tudo a gente tem que entender as cores Vermelho e azul São os dois primeiros pokémons que lançaram Pokémon Red e Pokémon Blue Na capa do Red a gente tinha o Charmander E na capa do Pokémon Blue a gente tinha o Squirt E assim, e os pokémons dos jogos se diferenciavam Se você não manjava Qual que é a parada por trás de Pokémon Red e Blue? É como se fossem duas dimensões diferentes Então existe a dimensão Red e existe a dimensão Blue A que a gente acompanha no... A que a maioria das pessoas acompanhou quando passava o desenho e tal É a dimensão amarela Que é a dimensão do Ash Ela veio depois, ela foi lançada depois em questão de timeline E é bom frisar aqui que o desenho do Pokémon é baseado no jogo O jogo veio antes do desenho por incrível que pareça O conceito do Pocket Monster lançou muito antes E depois ele foi trazido por todos os desenhos Inclusive, a primeira cena do desenho que mais popularizou e tal Que é o com o Ash A gente consegue perceber que é a mesma ainda do primeiro Pokémon Isso é muito legal se você pensar bem É um desenho muito foda, de um universo muito foda Que surgiu de um jogo, irado né? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Quero ficar Tudo bem Toda Vida Então beleza, estamos falando sobre o passado A gente tem o Pokémon Red, Blue e Yellow O Red e Blue são os originais E o Pokémon Yellow que vem com a capa do Pikachu Se vocês prestaram atenção, realmente tem uma similidade Porque o Pokémon Vermelho, o Charmander Fogo Moultris Que é o mascote do Team Vaylor Temos o Pokémon Blue, que é a água No caso, o Atikon ele tá mais pra um Pokémon gelo Uma ave mística do gelo Mas azul, água, escorta, gelo também remete muito E aí temos o Yellow, Ash, instintivo, né? Completamente instintivo E elétricos, ápidos Então você consegue realmente linkar com cada um dos três jogos Eu acho que esse é um fator muito importante Quando você for definir o seu time Se você jogou Pokémon no passado Se você teve um desses três jogos Você vai saber o quanto aquele jogo significou pra você No meu caso, ainda expliquei no meu último vídeo O quanto que o Pokémon Red esteve na minha vida E eu provavelmente vou pegar o Team Vaylor O Team Valentia Que é o time que eu mais me identifico Principalmente por causa do meu passado O Pokémon inicial sempre foi o Pokémon de fogo Independente da versão Mas preferencialmente, normalmente o Charmander O Pokémon que eu ganhei da Nintendo World Era o Pokémon Red E além de tudo Tinha os dois do universo O universo Red e o universo Blue E também existiam histórias por trás disso E o Red, ele teve sim a vida dele Retratada em quadrinhos, etc Tem até algumas brincadeiras de cruzar o universo Red e o Blue se encontram Porque os dois se encontram Mas é como se realmente fossem as pessoas em dois universos diferentes Aliás, se você não leu as revistas do Pokémon Eu acho muito legal Facilmente você acha na internet E o Pokémon Red, né? O Red tem um caminho bem parecido com o do Ash Mas é muito da hora Porque é completamente fora dos padrões Que a gente tá acostumado, sabe? Tipo, o principal Pokémon dele Se não me engano, era um Poliwag O primeiro, né? O Pokémon dele E os Pokémons morrem, mano Então a cena tem umas cenas pesadas Tipo Drill atravessando Pokémon com a lança Era uma época um pouquinho menos censurada E é muito foda Se você tiver a oportunidade de ler os quadrinhos Que o Red é o protagonista É muito maneiro Além de todos esses fatores Que você pode acreditar em um universo Para estar escolhendo o seu Pokémon para você Seja pelo seu passado Seja pela descrição do time Nos presentes Ou seja, pelo futuro Eu acho que tem um fator muito importante Para explicar com relação aos times Antes de tudo Você provavelmente não vai jogar Pokémon GO sozinho Você vai ter amigos Que vão jogar o Pokémon GO Eu sempre recomendaria a você A ter um relacionamento Uma ideia aberta com seus amigos E falar Ô mano, se tiver três amigos Às vezes cada um pegar um time Ou todos pegarem o mesmo time São duas ideias bem bacanas Eu acho que começou um funk agora E ele deve estar vazando na porra do vídeo Ô filha da puta Siga esse funk aí, cuzão Viado Eu vou ter muita opção Eu vou ter que aguentar com o funk Mesmo que eu suba o sol aí Do Pokémon Às vezes se der Passa um por cima do Então a parada é com os seus times A parada do Pokémon É realmente Assim como o Ingress É um negócio de ganhar espaço De ganhar terreno De conquistar terreno Pro seu time Então toda vez que você for lutar Num ginásio Às vezes você vai enfrentar Um ginásio Que foi dominado pelo time azul E se você for do time vermelho Ou do time amarelo Você vai poder enfrentar Se ele for do seu time Ou seja, se você é do time azul Também você não pode Enfrentar o cara desse ginásio O que é um problema Ou seja Quanto menos pessoas Você tiver no seu time Mais ginásios Você vai conseguir enfrentar Então mais jogo Você vai ter na sua frente Ah Batif Então a melhor opção Realmente é cada um dos meus amigos Escolher um dos ginásios Não necessariamente Também quando você jogar junto Com um amigo Vamos dizer Tem alguns ginásios Muito difíceis Na Avenida Paulista Provavelmente vai ser um centro Muito difícil Ou no Parque de Ibirapuera Aqui em São Paulo Vão ser lugares Que vão ter alguns ginásios Muito difíceis de pegar Se tem um cara Do time vermelho Muito forte Conquistando um ginásio Ali naquela região E você e outro amigo seu Fora do time azul Vocês vão poder Lutar em equipe Para enfraquecer Esse cara para o outro Para vocês conquistarem Esse ginásio para vocês Então acho que isso Cria uma dinâmica Muito legal no jogo Ou seja Você pode jogar cooperativamente Isso vai te ajudar Isso vai te beneficiar No jogo Mas jogar contra Também vai deixar O seu jogo muito divertido Então A minha opinião É que você deveria Escolher por destino mesmo Pensa qual foi O primeiro Pokémon Que você teve contato Qual foi o seu primeiro Pokémon Favorito De que tipo que ele foi Ele foi do tipo água Do tipo fogo Do tipo elétrico A descrição dos times Qual que melhor Se identifica com você Qual é o seu Pássaros lendário O meu particularmente Sempre foi o Articuno Então Eu já fico Eu dava um pouquinho Diz de pro Team Veiler Porque o single É um outro E é um dos que eu Menos liguei Sempre Mas ainda assim É uma opção muito bacana Tá ligado É muito difícil Mas eu to bem decidido Eu vou pro time vermelho Pelo que eu já tive De feedback Que eu já vi na internet Do time amarelo O time O time dos aptos Ele é o que menos tem pessoas Então se você quiser se divertir muito E tretar muito E ter um nível de dificuldade Mais elevado Creio eu Que deve ser o melhor time Pra você escolher Então é isso Quero saber de vocês Qual o time que você escolheu No Pokémon Deixe aí nos campos Dos comentários Estamos cada vez mais próximos De um lançamento Espero eu Que esteja quase chegando Meus amigos Eu to aqui torcendo Todos os dias Ou não sei Na verdade Quando eu to gravando esse vídeo Não lançou ainda Eu to evitando lançar Muito contato de Pokémon Go No mesmo dia Pra não abarrotar o canal E não ferrar com as outras séries Mas pode ser que quando esse vídeo saia Já tenha sido lançado Você talvez já tenha escolhido Seu time Enfim Que time você escolheu Que critério você usou Então coloca aí nos comentários Eu escolhi o time Blá Por motivo Tá Eu escolheria o time B Por motivo Blá Sei lá Quero que vocês comentem Vamos ver se as nossas opiniões Se divergem muito Beleza mano Isso aí eu já falei Não é time Valor Por causa que eu acho que o Red E o Fogo Sempre tiveram na minha vida Pokémon Muito presentes Quero saber de vocês Gostou do vídeo Também deixe seu joinha E não esqueça de se inscrever No canal E compartilhar Manda pra aquele seu amiguinho Lá Que numa jornada De Pokémon Fala aí ó Da assiste para a TV E você vai entender tudo agora É nóis Se você gostou Não esqueça de avaliar Muito obrigado Um beijinho Nas suas bundinhas Depiladinhas Tatuado Quer dizer O que está tatuado Na sua bundinha Depiladinha Amigo Tá escrito lá Team Valor Team Mystic Ou Team Extinct Eu não sei Você vai me dizer Qual que está tatuado É nóis Até a próxima E nos vemos Nos ginásios Pokémon Fui Tchau Tchau Tchau